Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho diferente que eu quero dar pra vocês umas dicas aí pra você se dar bem no Robson Cruzoé Robson Cruzoé é um jogo aí bem popular, já foi lançado no Brasil e pela Anconclave né, e tá chegando agora essa edição especial aqui, acabou de chegar aqui pra mim né, e eu tô no hype aqui pra jogar, acabei de ter uma jogatina aqui muito legal, relembrando o jogo, fazia muito tempo que eu não jogava e eu queria compartilhar, esse jogo é tido como um jogo muito difícil de ganhar e eu queria compartilhar aqui umas dicas com vocês de como você se dá bem nesse jogo tá, então pra você poder não ser daqueles que vão falar nossa, é muito difícil, só perdi nesse jogo então vou dar umas dicasinhas pra você aí, né então vamos lá, se você tá curioso pra saber, continua assistindo depois a vinheta o episódio de hoje tem o apoio Land's Club diversão inteligente vamos lá então, dicas para vencer aí no Robson Cruzoé bom, a primeira dica é o seguinte tá, os personagens eles têm aqui uma vida tá, e muitas vezes a gente em jogo assim que a gente tem a vida principalmente no começo do jogo, você não quer perder muito, muita vida porque você quer deixar, guardar um pouco pro final né, então assim, é, a gente às vezes no começo a gente toma muito cuidado no Robson Cruzoé não é pra fazer isso, tá qual que é a dica aqui? é você assim, imagina que você tá perdido ali chegou, acabou de chegar numa ilha deserta ali você tá começando a sobreviver então assim, no começo você tem que construir as coisas você tem que ir é, é, tem que se preparar então é normal que você se dê um pouco mal nesse começo então, é, não tenha medo de levar dano aí talvez uns 4, 5 de dano aí logo no começo da partida porque a ideia é justamente você é, gastar essas ações iniciais pra poder se preparar pra poder não tomar dano no resto da partida né, então se preparar aí com comida se preparar aí com abrigo né, explorar pra você ganhar as coisas o jogo ele é um engine buildingzinho, né onde você vai construindo as coisas e no começo você não tem nada ou tem muito pouco dependendo ali do cenário então, é, é normal que no começo você vá acabar perdendo algumas coisas então, não, não tenha medo de tomar um dano aí logo no começo da partida certo? essa é a dica número 1 a dica número 2 é você focar em evoluir o seu ambiente principalmente logo no começo né, então focar, por exemplo em construir as invenções aqui principalmente aquelas que por exemplo, vão te dar aquelas, não é ações extras né, mas pra você poder fortalecer uma ação né, então essas invenções aqui são muito importantes você também tem que ficar de olho naquelas invenções específicas do cenário que muitas vezes te ajudam no cenário e aquelas invenções que não são específicas mas que vão te ajudar com a missão do cenário então, é ficar de olho nisso e procurar desenvolver essas invenções aí o mais rápido possível tá, então essa daí foi a mesmo que, por exemplo no começo às vezes você fique um pouquinho sem comida você fica um pouquinho ali é, é, tô me dando ali por não ter ainda o abrigo né, e isso daí vai mas isso aí vai te ajudar muito nas próximas fases do jogo né, então é importante aí você poder focar em construir as coisas essa seria a dica número 2 e aí vem a dica número 3 porque tem muitas dessas construções que você depende aqui por exemplo, ó de ter explorado um determinado terreno né, pra poder é, construir né, esse terreno ele tá aqui, ó quando você explora ele aparece aqui enquanto você não descobre esses lugares né, você é, é, é não consegue construir então pra gente conseguir construir o que a gente tem que fazer? Explorar então, explorar também vai te dar esses tokenzinhos aqui que ajudam bastante no começo do jogo tá, e também mais pra frente né, eles às vezes são ali uma salvaguarda que você tem de te dar um bônus uma coisa assim então, explorar costuma ser a primeira coisa que você tem que fazer explorar rápido pra você conseguir achar rápido o terreno que você precisa pra poder construir os itens é, é, é mais importantes ali, tá e aí isso, e isso daí vai ser bem importante pra você mais pra frente então, gente é, é o foco é o seguinte você tem que no começo do jogo o foco é você se preparar pra sobreviver no resto então, se no começo você tomar dano não tem problema né, um até uns quatro ali, cinco de dano dá pra segurar no começo da partida né, lembrando que é, você vai usar isso daí pra poder construir né, a a sua que você precisa pra sobreviver no resto e aí são essas três dicas ali e aí vem uma uma quarta dica que é não ignorar a moral a moral é, tem aquela fase ali onde você pode ganhar e perder esses pontinhos aqui de determinação né certo que você usa pra pra usar as habilidades do seu personagem então assim é, quando você não tem isso aqui pra quando, por exemplo você tá com a moral baixa né e você tem que perder isso daqui é muito ruim e aí quando você tem que perder isso aqui e ainda por cima você não tem pra perder você toma um dano ali que é doído viu o primeiro jogador toma acho que dois de dano então assim gente isso não pode acontecer então fica sempre atento tá é, é não ignora a moral tenta tá sempre com uma moral alta né se você pensa assim se o personagem tiver motivado ele vai conseguir fazer as coisas então pra você poder ganhar esses pontinhos aqui e não tomar dano de graça porque você tá com a moral baixa e tá perdendo e não tem esses tokenzinhos pra perder né tem uma ação que você aumenta a moral né e você ganha os 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 tokenzinhos então sempre fica atento quem vai ser o primeiro jogador da próxima rodada pra de repente ele poder fazer essa ação né caso ele não tenha o suficiente pra próxima rodada assim você consegue dar um upgrade ali né e ganhar esses tokenzinhos e aí isso leva a gente a quinta dica que é gente todos os personagens eles tem habilidades aqui que são muito boas eles usam justamente essas fichinhas de determinação pra poder fazer essas habilidades elas são habilidades bem poderosas elas podem ajudar muito a você no jogo muitas vezes já me salvaram né então não ignora essas habilidades né tenta trabalhar sempre com a moral alta pra você tá ganhando essas fichinhas ao invés de ter que gastar elas pra você poder usar essas habilidades que elas vão te salvar no momento certo então galera as cinco dicas não tenha medo de perder vida no começo do jogo né tenta construir os itens aqueles que foram importantes logo no início explore pra você poder desbloquear os itens que você pode construir né não ignore a parte de determinação pra você ganhar essas fichinhas aqui e cinco pra você use essas fichinhas para ganhar usar as habilidades dos personagens que são muito boas e podem te salvar no momento que você mais precisar certo então galera essas foram as dicas aí pra você não perder em Robson se você é experiente no jogo e tem aí alguma dica né tá com alguma dificuldade manda aí nos comentários que a gente vai bater um papo aí certo um abração a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo